Dá só uma olhada nessa cozinha. Mostra pra gente, Bruno, a riqueza de detalhes, padrão classe A super moderno, super bem transada e é um ambiente perfeito pra você realizar suas tarefas com dinamismo, diariamente, até mesmo receber os seus amigos. E você pode ter essa cozinha na sua casa com até 30% de desconto aqui na Top Design Italina. É ou não é, Rosana? É isso aí, Bruno. E ainda, primeira parcela pra 60 dias e 24 vezes. Prestou atenção? 30% de desconto em qualquer projeto de qualquer ambiente da sua casa com 30% de desconto parcelado em 24 vezes ou até em 60 vezes no seu Construcar, né, Rosana? É isso aí também. Tem a facilidade de Construcar. Essa é a Top Design Italina em três endereços em Curitiba. Isso. Chaxim, Barreirinha e Jardim Social. Todas com estacionamento próprio. Tá certo. Aqui no Barreirinha tem estacionamento próprio, uma loja lindíssima que eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio pra mobiliar toda a sua casa. O site é o topdesign.com.br e você vai conhecer outros trabalhos envolvidos por essa loja que já é parceira do cliente Shop Tour e, ó, garanto pra você. Obrigado.